E aí beleza, eu sou o Danete Vander Eu tava desenhando aqui, eu correndo Bom, pra você que já assiste os vídeos do canal Você repara que eu cortei o cabelo Que tava muito bugado E é isso aí E hoje, nossa, mano, mano Hoje o assunto é tipo assim, é um bagulho que Todo mundo já sabe Mas todo mundo não sabia Que são os filmes de super-heróis Pra você que conhecia o Homem de Ferro Antes do filme do Homem de Ferro Você é fera, cara Porque você sabe reconhecer uma pessoa Que conhecia antes dos filmes e depois Porque a pessoa, ela conhece só Os Vingadores como o Homem de Ferro Hulk, o Gavião Arqueiro, a Viúva Negra E o Thor E o Homem de Ferro Não, pera O Homem de Ferro, Capitão América O Thor, Hulk, a Viúva Negra E o Gavião Arqueiro É isso Mas não, não é, não é Os Vingadores não eram esses A formação original Os Vingadores eram Nada mais, nada menos Que o O Homem de Ferro O Thor O Hulk A Viúva Negra E o Homem Formiga Quer ver, ó Aqui, ó Só que não tinha o Capitão América Eles acharam o Capitão América congelado Depois Aí que vem A historinha E hoje o pessoal só conhece O Homem de Ferro como Iron Man Todo lugar que você vê Na loja de brinquedo Comercial Chamada por filme na Globo É Iron Man Quem conhece o Homem de Ferro Antes que lê os quadrinhos Vai conhecer o Homem de Ferro Que inclusive Está aqui comigo Homem de Ferro Esse cara é fera Isso aí Muito bem Mas não é só da Marvel Que nós vamos falar aqui hoje Você conhece Superman Quem não conhece Superman e Batman? É, as caras são fera Você conhece o Asa Noturna? Você sabia que já tiveram Quatro Robins? Ou até mais Não sei Porque veio mudando as coisas É E um Robin já morreu Inclusive E olha aqui, ó Superman E o Batman Mano Esses caras são fera E aqui, ó Estão os filmes do Super-heróis Quem conhece Mano, tem tanto herói da hora Que não tem no filme, cara Você tem que Dar uma olhada aí, ó Punho de Ferro Um herói da Marvel Que ele concentra O poder nos punhos E Dá um soquinho de fogo Nossa, o cara É da hora Que nem a retratação Do Do surfista Prateado No filme do Quarteto Fantástico Que aquilo, cara Aquilo não Não Você é burro, cara Sei que você fez tudo por isso E pra você que sonha um dia Ver os Vingadores Junto com o Quarteto Fantástico Homem-Aranha Wolverine Vai ser difícil, cara Porque Na verdade A Marvel Ela tá meio que Dividida Por exemplo Eu Eu acho que é mais ou menos assim Os Vingadores São da Disney O Homem-Aranha É da Da Fox O Quarteto Fantástico Pertence a Sony Eu não sei se é exatamente assim Mas Deu pra entender, né E logo Tá vindo o filme do Super-Homem Com o Batman Que Mano Bagulho promete Olha só Você conhece esse cara aqui, ó Radão Negro Inimigo do Capitão Marvel Que não é da Marvel É da DC Ó Pra você que não Não tá entendendo Muita coisa Deixa eu explicar A Marvel O universo Marvel Criado do Pelo Stan Lee É Vingadores Quarteto Fantástico Homem-Aranha Wolverine Tudo isso daí É da Marvel E a DC Super-Homem Batman Lanterna Verde Flash Tá ligado E no Bom Dia e Companhia Os caras eram tão fera Passavam X-Men Evolution Que é da Marvel E Liga da Justiça Nossa Eu sei que você assistia Quando você ia pra escola Ou não Não Bom, aqui o O último vlog No Vander Nossa, cara Se você viu esse vídeo, mano Dá um link Nas legendas Eu fiquei aqui Me matando Porque teve uma hora Que eu falei Assim É Aí você vai ver No Google Imagens Aí na legenda Apareceu Aí você vai No Rio Que pesca Nossa Nossa Mó viagem Aqui, ó O Roberto Acertou a música Muito bom o vídeo, cara Smoking water E manda um abraço pra mim Ué Que estranho O que será que aconteceu Com o Paulo Dias Oh, meu Deus Meu Deus O que aconteceu Com o Paulo Dias Eu Não entendo Cadê o abraço Do Paulo Dias Paulo Dias Vocês estão bem, Paulo Dias Meu Deus O Paulo Dias Suniu, minha gente O que foi O que serei de mim Agora sem o Paulo Dias Aqui, ó Comentando Pedindo pra mandar Abraço nas línguas Paulo Dias Espero que você Não esteja doente Meu filho Eu vou mandar Um miojo Pra você Pra você Se cuidar Melhor, tá bom Muito bem Aqui, ó Temos um Um teclado E, mano Antes de eu Tocar a música Afinal Eu já ia até esquecer Nossa O bagulho Que eu sempre esqueço De falar, mano É Hoje eu não vou falar Hoje eu não vou falar Bom Eu No filme dos Vingadores Vocês devem saber Que o filme dos Vingadores Eles não foram criados agora Os Vingadores São lá de 1960 E tal E quando Só Não só Mas aí no filme dos Vingadores Que se passa na atualidade Ele ficou congelado 90 anos, cara Tipo É muita coisa Você vê que no filme do Capitão América Aparece o pai do Tony Stark Só que daí Tipo Dá uma leg aí Marota Porque Tá bugado isso aí, cara E na época E na época que o Homem de Fel Foi criado Não existia computador Não existia nada Pra você ver como O tempo Muda as coisas Mano Esse super-homem aí Os caras querem tirar a cueca dele Por que Quer tirar a cueca do Não, pera Isso ficou meio estranho Mas você entendeu, ué O cara quer tirar a cueca Deixa a cueca do cara lá, mano Já colocaram uma armadura no Batman lá Bom, então é isso aí Eu vou tocar uma música Uma música que O nome dela tem meio que a ver aqui com Você vê aí se você sabe, ó Não, pera Não é essa Essa aqui eu toquei em outra coisa, ó Bugou aqui, mas Deu pra ver, ó Ó Já dei uma dica que tem a ver com o assunto aqui de hoje Se você gostou do vídeo Você se mata Não, mentira Você dá um like aí Dá um like Dá um like Dá um gostei Tem, tem, assim Os americanos estão dominando aqui Dá um like Valeu VLW O que é VLW? Bom, mas daí você vê Eu tenho vários vídeos de Videogame De Battlefield 3 De Um monte de coisa Então É isso Muito obrigado E Falou Até mais